E isso aqui foi convidado o Júnior Rego para as décadas de 60 com a sua house bicicleta atualizado do ano aqui na restaurante pizzaria Chitão Tradição aí o Júnior Rego é com você Boa noite a todos vocês, hoje estamos aqui convite de aluninha show, show aluninha show, estamos aqui com a década de 60 até eu fazer aquela manifestação, comemoração, já que você deve enfrentar o Júnior Rego do Júnior Rego e de vocês, eu mando a você fazer a roda, ok? Está aí ó, viu? 17 do 6 de 2000? Serta lá, acerta lá Está saindo Velha, pedalá, pedalá Pedala, pedalá Pedala, pedalá Eu quero você sentado aqui nessa vida rádio Se quer de comprar aqui pedaleiro para auxiliar